Outra coisa, o pessoal pergunta sobre Bluetooth trava na TV TCL. Bluetooth, pessoal, da TV, ele trava porque ele tem uma distância correta, né? Então, por exemplo, se eu tiver com um Bluetooth aqui na frente da TV, provavelmente ele não vai travar. Mas se eu colocar a distância de um metro, dois metros, ele já vai travar. A orientação que eu tenho para que você tenha, assim, menos atraso ou também não tenha essas travas, você deixar o mais próximo o Bluetooth da TV possível. Quanto mais próximo você tiver, mais qualidade você vai ter na visibilidade Bluetooth.